Fala galera ligada aqui no canal, já pedi de cara pra você vir aqui embaixo, deixar o like aí pra ajudar na divulgação nesse vídeo e claro se inscrever no canal nesse botão vermelho que tem escrito aqui embaixo, inscreva-se, só você apertar você já passa a fazer parte aqui nos inscritos, muito obrigado pela moral. O assunto do vídeo é a convocação da seleção brasileira, feita nesta sexta-feira, anunciada pelo técnico Tite e há nas redes sociais uma manifestação muito grande de algumas torcidas se sentindo prejudicadas pela convocação do técnico Tite, especialmente pela convocação dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Por quê? Porque serão disputados dois amistosos lá em Singapura contra Nigéria e Senegal e o Tite ao convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro vai desfalcar times da disputa do campeonato brasileiro. Foram os convocados que atuam aqui no Brasil, os goleiros, o Everton do Palmeiras e Santos do Atlético Paranaense, o Daniel Alves, lateral do São Paulo, o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, Matheus Henrique e Everton Cebolinha do Grêmio e o Gabriel Gabigol do Flamengo. Esses foram os convocados e aí tem muita torcida reclamando disso e botando na conta do Tite uma culpa que não é do Tite. É importante falar isso, tá? Essa conta não é do Tite. O Tite é o técnico da seleção brasileira, o Tite merece ser criticado por várias coisas e é normal criticar, eu critico, não tem problema nenhum em criticar o Tite quando merece. Agora, essa conta não é do Tite. Por quê? Porque existe um negócio chamado Data FIFA. Isso foi criado pela FIFA no início da década passada, desde 2002 está em vigor e reza o seguinte, que nas chamadas datas FIFA não há campeonato nacional, não há disputa de campeonato nacional ou não deveria haver disputa de campeonato nacional, jogos por clubes, sejam eles nacional ou internacionais, por uma questão simples, essas datas estão reservadas no calendário da FIFA, que é quem manda nessa budega toda, ou deveria mandar, está reservado para jogos da seleção, ponto. Isso daí já resolve tudo. O Brasil, desde 2002, não respeita as datas FIFA. O Brasil, desde 2002, não respeita algo que a FIFA colocou, que nessas datas, nos dias antes, durante e depois dessas datas, imediatamente depois, não há jogo por clube, ponto. Justamente para não obrigar os técnicos a deixarem de convocar quem eles querem, para não obrigar o jogador a passar pelo constrangimento de pedir para ser desconvocado, e isso prejudica o jogador. Então foi feito exatamente por isso. Desde 2002, o Brasil rasga a data FIFA. O Brasil mija na data FIFA. Desculpa a expressão. Desde 2002. E nada muda. Desde 2002, nós estamos em 2019. Nós estamos indo para 2020. No ano que vem vai ter Copa América de novo. É Copa América todo dia, quase. Vai ter outra Copa América. E durante a Copa América, o brasileiro não vai parar. Então os clubes brasileiros serão prejudicados por desfalques. E aí essa conta é do Tite. Não é do Tite. O Tite é técnico da seleção brasileira. Ele tem que convocar quem ele acha que deve convocar. Enquanto ele estiver no cargo, ele tem que convocar quem ele acha que deve. Nunca essa culpa, nunca essa conta tem que ser colocada nas costas do técnico da seleção brasileira. Por quê? Porque não é só o técnico da seleção brasileira que desfalca o clube brasileiro. Não é só ele. O Oscar Tabares do Uruguai vai convocar. Porque o Uruguai joga. Vai desfalcar time brasileiro. O Carlos Queiroz, da Colômbia, vai convocar. Porque a Colômbia joga. Vai desfalcar time brasileiro. O Gareca vai convocar. Porque o Peru joga. E vai desfalcar time brasileiro. Então essa conta tá na cara que não é do Tite. Tá na cara que não é do Tite. Ponto. Isso daí, a culpa disso, tem o nome principal, que é a CBF, e os coniventes, que são os clubes. Os clubes brasileiros são coniventes. Os clubes brasileiros, desde 2002, pasmem, reparem. Eu não tô falando uma coisa que começou em 2015, e nós estamos em 2019. Isso começou em 2002. Em 2002, o Brasil começou a desrespeitar a data FIFA. Já passou muito tempo. Já são 17 anos em que tá na cara que isso vai dar confusão. E os clubes brasileiros nunca fizeram nada. Aí você vai dizer, ah, mas o que eles podem fazer? Eles podem fazer uma coisa básica. Um liga pro outro. O presidente do Flamengo liga pro presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians liga pro presidente do Grêmio. O presidente do Grêmio liga pro presidente do Bahia. Liga pro presidente do Palmeiras. Liga pro presidente do Cruzeiro. E por aí vai e fala, nós vamos fazer, nós não vamos entrar em campo até a CBF parar o campeonato da data FIFA. Ponto. Se eles fizerem isso, se eles tivessem condição moral de fazer isso, se eles tivessem vergonha na cara de fazer isso, isso já teria sido resolvido. De 2002 até 2019, isso já teria resolvido. Mas não. Os clubes brasileiros são coniventes, são cúmplices da CBF. A palavra é essa. São cúmplices da CBF. Deixam a coisa rolar e tá aí desde 2002. Aí agora que vai ter clube prejudicado, e os clubes mudam. Os clubes que são prejudicados mudam. Em 2016, por exemplo, o Santos teve vários jogadores convocados. E acabou não conseguindo ganhar o Campeonato Brasileiro. Foi só por causa disso? Não, lógico que não. Palmeiras mereceu, ok. Mas isso atrapalhou. Como também na época do Neymar, o Santos não conseguiu praticamente jogar com o Neymar em alguns campeonatos brasileiros, porque o Neymar era convocado toda hora. Então, isso já aconteceu com todos. O próprio Tite, quando era técnico do Corinthians, reclamou de ter jogadores convocados. Por quê? Porque não era ele o técnico. O técnico não era ele. Ele estava no Corinthians, mas ele reclamava. Aí você pode dizer, pô, mas isso é incoerente, concordo. O Tite é incoerente nisso. Se ele, perdão, reclamava quando era técnico do Corinthians de ter jogador convocado, ele agora convoca. Ok, você pode chamar ele de coerente, mas dizer que a culpa dele não é a culpa dele. Ele está fazendo a dele. Então, para a gente não estender o vídeo, não bota essa conta na conta do Tite. Você, torcedor, bota essa conta no seu dirigente, no dirigente do seu clube, que não faz nada, que come na mão da CBF, que é cúmplice, que é conivente da CBF. E aí os clubes brasileiros funcionam da seguinte maneira. Ah, agora, os convocados são dos outros. Estou nem aí. Não é do meu. Que se dane. Eu vou me dar bem, porque ele vai jogar sem jogador. Quando é do dele, ele faz um escândalo. Ele faz um tumulto. E, repito, é assim desde 2002. No ano que vem, vai ter Copa América. De novo no meio do ano. O campeonato não vai parar. O brasileiro não vai parar. Os clubes serão prejudicados. Os clubes terão jogadores convocados. Ou pelo Brasil, ou pelas outras seleções sul-americanas. E nada vai acontecer. E você quer botar essa conta nas costas do Tite? Com todo respeito, cara. Não é culpa do Tite. O Tite vai convocar quem ele quiser. É a prerrogativa do cargo dele. Ele vai convocar quem ele quiser. Ah, mas da outra vez ele convocou um só. Porque ele quis. Ok. Só convocou um. Ah, da outra vez ele não convocou quem estava na final da Copa do Brasil. Na semifinal ou na final da Copa do Brasil. Foi um critério que ele usou. E sempre, com todos os técnicos, com Parreira, com Filipão, com Mano, com Dunga, sempre na hora do vamos ver, privilegiavam as competições de mata-mata. Privilegiavam a Copa do Brasil em detrimento ao brasileiro. Na hora da bola dividida, sempre o Campeonato Brasileiro perde. E isso não é em 2019, não foi em 2018, não foi... Isso é desde 2002. E nada fazem pra mudar. Então, desculpa, eu não compro dirigente que joga pra galera. Dirigente que nessa hora não faz nada pra não dizer outra coisa. Dirigente que come na mão da CBF, dirigente que é cúmplice, que é conivente com a CBF, eu não compro dirigente jogando pra galera. Você quer fazer alguma coisa? Vai lá e fala pra tirar a data de estadual. Vai lá, abre mão do que você ganha na televisão pra jogar estadual. Porque a data que é pro estadual é a data que cobra a conta na data... que falta na data FIFA. O campeonato não para, não para durante a data FIFA porque tem 18 datas de estadual. No ano que vem vão ser 16 que ainda continuam sendo demais. E que dirigente faz alguma coisa? Na hora de receber 18, 15, 20 milhões da TV pelo estadual, ele mete a mão na grana. Aí agora reclama. Queridos, o ano só tem 52 semanas. Ponto. Isso é uma coisa que não vai mudar. Você não vai conseguir botar a data. Se você continuar dando 16 datas pro estadual, você vai ser prejudicado no brasileiro. Só não bota essa conta nas costas do Tite. O Tite tem uma porrada de coisa pra ser cobrado, pra ser criticado. Como, por exemplo, na convocação de hoje não chamar o Bruno Guimarães porque ele vai pra seleção olímpica. Com todo carinho, não existe. Ele tem coisas a serem... a ser elogiado, como, por exemplo, chamar o Renan Lodi, que já devia ter vindo na outra. Então, vamos criticar o Tite pelo que ele merece. Vamos elogiar o Tite pelo que ele merece. Agora, essa conta não é do Tite. Essa conta é do seu dirigente. Essa conta é do presidente do seu clube, que é frouxo, que é conivente, que é cúmplice, que só pensa em si, que é egoísta e que não reúne os outros clubes pra parar o campeonato brasileiro. É possível fazer. Reúne todo mundo, fala, ninguém vai entrar em campo. Ponto. Até nós sermos respeitados e a data FIFA ser respeitada. Porque, afinal, a data FIFA tá aí desde 2002 e o Brasil rasga a data FIFA esse tempo todo. Enfim, quero te ouvir. Pode vir aqui no comentário. Não tem problema nenhum. Pode me criticar. É o que eu penso. E eu penso isso desde o início do Esporte Interativo. Eu falo isso. É só você pesquisar em vídeo, em tweet. Eu falo isso desde 2007 que eu comecei no Esporte Interativo. A culpa de não parar pra data FIFA é dos clubes. Os clubes deveriam tomar providência. Não tomam. Essa conta não é do Tite. Valeu. Até a próxima. Tchau.